Música Olá Raidá, olá amigos do Must, nós estamos num show bem da cidade, onde nós estamos tendo o prazer de comemorar 10 anos de carreira do nosso parceiro no programa, da nossa família Must, Júlio Macedo, que comemora 10 anos na sua carreira televisiva então autoridades, políticos, artistas vieram prestigiar e na noite de hoje nós vamos mostrar um pouco mais pra vocês que acompanham o Must dos 10 anos de carreira do nosso amigo Júlio Macedo Música Maravilhoso né, Júlio já mora nos nossos corações já há um tempo desde acho que há 3 anos atrás que eu comecei a vir pra cá, pra Fortaleza Júlio foi o primeiro cara assim que me abraçou da imprensa de ajudar, divulgar, não são ninguém mas a gente não podia deixar de vir porque ele realmente é um amigo, irmão da gente a gente tinha que dar esse abraço a ele, tudo certo na vida dele e a gente tá presente aqui, apoiando ele em tudo muito obrigado, esse é o programa Must aqui nos 10 anos da vida televisiva do nosso amigo Júlio Macedo vamos pra um lounge, beber um vinho safrão ruim e conversar sobre a TV, vamos pra longe, sem se tocar os olhos vão comemorando os 10 anos de carreira televisiva do nosso amigo Júlio Macedo e com as mãos deste fotógrafo conhecido por toda a sociedade excelência, tive o prazer de conhecer também há muitos anos atrás fantástico Clécio Albuquerque Clécio, como é estar participando dessa exposição do nosso amigo Júlio Macedo? Olha, primeiro, obrigado pelas suas palavras que a gente realmente se conhece há bastante tempo, né, e eu assim, fiquei muito feliz quando o Júlio nos convidou né, e assim, pra dar essa oportunidade, porque a ideia realmente foi minha de homenageá-lo mas eu não tinha um banco de dados e ele tinha esse banco de dados e a gente fez um trabalho em cima desse banco de dados e o resultado tá aí, sabe eu é que sou um homem privilegiado, Júlio, por ter você como amigo, sabe o estado do Ceará, tá, é privilegiado por ter você como repórter você como uma pessoa que sempre nos traz notícia com alegria, com simpatia, com simplicidade que é o seu toque olha amigo, é, essa trajetória de vida que você tá percorrendo que tá começando, você tem 10 anos, mas parece é, que você começou hoje, tá, por conta de tantas coisas que a gente vê e cada novidade que a gente vê de você, um grande beijo, viu, do seu amigo aqui você sabe disso, mas olha, foi muito importante essa exposição hoje aqui pra mim, tá por, por tá expondo fotos de um grande amigo e eu me senti muito tranquilo lógico, como toda exposição, a gente tem ansiedade de saber o resultado e o resultado tá aí, as pessoas tão gostando e eu tô muito feliz de ter sido convidado também de estar aqui pelo Shopping Benfica, né, porque foi dada a oportunidade por eles pra gente e eu poder homenagear o meu amigo, o Júlio, nesse dia tão especial esse é Clássio Albuquerque aqui no programa Mastir isso mesmo Raida, agora eu tenho uma oportunidade de trocar o Júlio Macedo de lugar hoje ele vai ser nosso entrevistado, realmente uma festa muito bonita todas as pessoas se prestigiaram, são políticos, são artistas Julinho, qual é a sensação de estar comemorando esses 10 anos de televisão? Ah, é muito bacana, até porque a gente hoje reuniu aqui pessoas queridas, amigos, famílias, políticos, empresários, artistas meu aí, o Luiz Marcelo e Gabriel, os 25%, o Rafa Chaves e assim, são amigos realmente que fazem parte dessa linda trajetória na televisão cearense de 10 anos né, 10 anos são 10 dias, né, e eu tenho uma honra, um grande prazer de durante esses 10 anos, no meu décimo ano, fazer parte desse programa tão conceituado do meu grande amigo e colega de profissão há muitos anos, que a gente sempre se deu muito bem né, ele que tem 13 anos de história em Fortaleza, que é Valner Raida, nesse programa maravilhoso Mux e mais honrado ainda em você, que é meu amigo, que falou palavras lindas de estar aqui presente e hoje, nessa linda noite, nessa linda tarde, me entrevistando É porque tem muita gente em televisão que às vezes muda um pouco O Júlio, ele é mais calmo na televisão porque se você convive com o Júlio, você se energiza Qual é o segredo dessa energia toda, menino? Rapaz, eu vou te falar Malhar muito, né, viajar menos descansar mais, atender mais os amigos, a família e trabalhar muito né, ao lado da nossa querida prefeita Luiziane Lins fazendo um trabalho lindo na assessoria de comunicação da prefeitura municipal de Fortaleza durante o dia e a noite com o Raida, com você, com a Priscila Costa, com a Vládia é, nesse programa maravilhoso e aí o tempo que tenho eu vou pra academia passo duas horinhas lá ou cinco e meia da manhã ou dez horas da noite eu tô na academia malho e aí eu solto tudo sabe, solto tudo, 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 tudo e fico feliz da vida e aí dá pra fazer um trabalho legal Agora como a gente sempre fala que quem faz sucesso pode dar conselho porque quem ainda deseja ou fala mal tá perdendo tempo, não tá trabalhando eu tô falando de alguém que tá trabalhando então qual é o conselho pra essa nova geração que tá se formando no jornalismo que pensa em entrar na profissão qual é o conselho que você dá, Julio? Acreditar ser perseverante acreditar no sonho que eu quando entrei na faculdade eu não tinha dinheiro pra pagar a matrícula e eu disse assim eu vou trabalhar e vou pagar e vou fazer e entrei na faculdade depois de um ano de faculdade eu pagava a faculdade o ano inteiro antes do ano acabar eu pagava o ano inteiro os dois semestres na matrícula em janeiro e eu comecei a vencer a base de muito trabalho mas eu sonhei em vencer porque eu acho que ninguém na vida quer pensa em coisas ruins a gente só pensa em coisas boas a gente pensa em crescer a gente pensa em estar bem a gente pensa em ser positivo e o conselho que eu dou pra essa juventude nova que tá na faculdade de jornalismo na faculdade de comunicação e que quer alcançar o sucesso eu não digo nem igual o meu porque eu não me considero ainda uma pessoa com sucesso até porque eu tenho 30 anos e tenho muita coisa pra conquistar ainda mas eu acho que tem que ser sonhador tem que ser perseverante tem que ter o pé no chão e o segredo amigo da humildade como se diz a musa Ivete Sangalo é a humildade é o carinho é a atenção porque a gente faz televisão a gente é igual a todo mundo é igual a quem tá assistindo é igual a quem tá em casa é igual a quem tá debaixo de uma ponte é igual a quem tá debaixo de um palácio então assim é ser humilde ter o pé no chão e acreditar e agora pra vencer tem que realmente lutar isso eu faço todos os dias com maior honra e maior orgulho esse é Júlio Macedo o grande apresentador muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo acompanhe também se você perdeu o programa aqui na TV Diário você pode ver no tvmust.tv.br e acompanhe aos 10 anos de carreira do nosso amigo e jornalista Júlio Macedo Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói nossos sonhos a gente é quem constrói é vencendo os limites escalando as fortalezas conquistando o impossível pela fé campeão vencedor meus rasas faz teu gol campeão vencedor essa fé que te faz imartível de velho te amando o teu valor o teu valor o teu valor Música 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 Música